monstro carregando o killer e tem a mala do gordão junto o gordão mala tá junto tá tá muito fraco cordão ser fraco só desiste aquele bala bobo ali eu chamei ele ó que eu acho que não está fazendo devagar e quando aqui eu vou por rachirama o time dele tá bom o time tira o guardão tira o guardão puxa esse troço logo aí irmão vamos matar alguém nem que seja de raiva ou de rir direto ao vivo meus queridos telespectadores vamos matar o mau mau o killer tem um carinho grande pelo mau mau quer mandar um abraço para o mau mau killer é mau mau que ele tá feio pra você olha papai lá ó are you hungry tell mommy we are hungry mommy hungry ao vivo e aí e aí nós estamos direto aqui um acriando Acabou de entrar um acriano no time. Esse ACR aí, ele é do Acre. Lá da terra do Grimoth. Eu estou com a leve pressão que esse cara aí é irmão do Grimoth. Não está matando muito. Eu vou mudar isso aqui para um acordo mais tranquilo. Não, não. Eu mexi na configuração. Só pode. Olha, nosso fã está aí vendo a gente. Não vamos fazer feio, por favor, Kilo. Tapia da Silva Salta. Você está morrendo, Kilo. Quem está ficando vivo no jogo é só eu. Vamos na casinha do Zé, Kilo. Eu acho que o mais tranquilo para a gente é ir ali, Kilo. Rapaz, e ontem que eu morri aqui, Kilo. Bala, bumbum. Meu amor de Deus. Nada está dando certo. O Gordão está no time, mas é como se não tivesse. Peguei uma caixa verde aqui, mas nada. Jogando super monstro, super tático. Tô indo, tô chegando. Já tô chegando. Já vi que tá... É só ficar perto de mim, Gordão. Que porra é essa aqui, Bitor Kilo, Kilo? Você não falou nada não, buceta. Bicho ninja. Não, não. Tem não, tem não. Monstro, monstro, que vos fala. Monstro, mata! Vou falar só isso. Monstro, mata! Eliminado, hein? Balas, bumbum, eliminado, hein? Está embaixo o negócio? Não, estou perguntando se estava aqui embaixo, mas não está não. Olha, joga a habilidade. Já, já. Vim lá. Lá tem uma caixa verde. Eu peguei. Mas não tinha quase nada. Tinha só uma arma que eu tô usando aqui. Tinha só uma arma que eu tô usando aqui. Ei, isso era... Esse era... Fica tranquilo, irmão. Você tá comigo. Você não... Fica com medo não, Gordão. Eu tô aqui. Eu sou Rodrigo, um monstro. Você já deve ter ouvido falar de mim, porra. Eu mato ele antes de chegar perto de mim, você tem que ver o de Sniper, eu sou o cara, você não está entendendo, é o outro nível. A Blackjack não está aqui não? Aqui eu não gosto de falar não, mas é, eu sou o melhor Sniper do Black Ops. Deixa eu te falar que eu ensinei a jogar, que tá aqui ó o Tapia, você conhece o Tapia? Já ouvi falar que quando o Tapia chega, você sai tremendo, correndo. Ele está falando aqui para me ensinar o Killer jogar, que o Killer é fraco. Todo mundo sabe que o Killer é fraco, não tem jeito, né? Coitado do Killer, gente boa, mas não tem a manha. Tem uma motinha ali em cima, hein? Como é que é? Não, início do jogo, início do jogo, quero ver até o final. Eu tenho uma motinha ali, então... Não vai passar aqui no final. Entrou por aqui no final... Vamos cá, pessoal. Er vocês acharam o blackjack ou não? mas isso não marca? do lado que eu to ou do outro lado? ele estava na frente? ross com desculpa, mais uma colapso adiante relógate para a zona de segurança não, não, pode, agora está exportado aonde está por isso que eu quero descobrir algo da pra bola pro mundo, coloca o link pro pessoal lá pra ver se entra junto aqui pra rushar que eu vou matar ele queria muito achar uma mão na partida a net call, supply drop incoming alguém de 308 sobrou nem ok, 335 o que? 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 olha tem uma 4x no chão o que é isso? ae 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 o ae 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 Como é que você não quer jogar e perder para ele? Como é que você faz, Gordão? Parece outro jogador Gordão, porra. Quem estava jogando antes era King? Não, estava muito ruim antes, pelo amor de Deus. Está comigo, irmão, está comigo. Monstro de dois tiros e mata a cara. Que coisa é? Não rúcha não, deixa derrubar um, pelo menos, tá? De longe. Até o Pedro, isso aqui é o Pedro! Viva! O Pedro está vivo! Gente, o killer não está fazendo nada, viu? Vamos lá. Posso derrubar? Posso derrubar? Posso derrubar? Olha o meu nome! Chupa essa uva, menino! Aqui é o sniper dos sniper. O que é o killer no roxa? No roxa. Acabou. Aquele killer que você conhecia, acabou. O killer pode ir sozinho assim. Killer é monstro! Mata! A mentira é que você correu desse jeito. Tá vendo? Eu tinha que estar dando snipada. Eu com snipada era sempre o jeito que eu ia derrubar um por um desses caras. Putz, olha lá. O killer é bumbum! Depois de eu voltar, você me dá o sniper. Na boa. Você não sabe usar isso aí. Você pode passar isso aqui. Bicho, que vergonha. E aí, vamos aonde? Vamos cair no killer. Vamos cair no killer. Aí. Confiei no que o gordão ia chegar junto. Chegou lá. Morreu em menos de 10 segundos. Nunca vi uma morada. Mata o cara! O dropper tem que ser meu. Vamos, vamos, vamos. Tá doido aqui? Tá doido? Aqui é o pro player do campo do lote. Tá doido o cara. Como é que eu não lotei? Não tem jeito. O monstro tá vivo! O monstro tá vivo! Cadê o cara, gordinho? Cadê o cara, gordão? Gordão, essa tática aí eu gosto dela, viu? Eu conheço ela demais. Sabe como é que é? Isso aqui é pegar as paradinhas do bala bumbum. Conheço! Eu peguei o cara, dê-me essa coisa. Você não sabe como usar isso. Tudo é meu. Tudo é meu. Monstro, monstro! Monstro, monstro! O único vivo! Me dê. Me dê. Chupa, minha ova! Monstro, monstro! Morre sozinho, mas não morre pro inimigo. É outro nível. Para que é gancho? Calma, irmão! Calma! Você tá morto! Morto, não fala! Morto, não fala! Monstro, monstro! Monstro! É o cara! Fala, meus seguidores! Aquele abraço! Carregando o Kira! Tá difícil! Rapaz, só no Black Ops que morto fala. Tô ali querendo concentrar. O que eu vou fazer? Os caras fazem! Pula, chuta! Que abalhota! Nunca vi um fraco. Timinho fraco, viu? Tá, eu preciso de um parceiro aqui à altura. Não sei como é que matou mais que eu. Olha lá o damage. Roubou meus kills! Roubou meus kills! O gordão nem se encontra, né? Coitado. O gordão tá num outro nível. Aqui... Aqui... Kilo, o Tapa tá pedindo pra você mostrar o Vapo, Vapo. O Felipe falou que vai entrar e matar você, viu? Eu só tô passando um sacado. Tá no meu... Se você for na minha live... Manda meu negócio o link pro... Pro... Pro Kilo aí. Pra ele ver minha live. Ó, você segue, compartilha, tá? Dá um like. Esquece não. Ai, ai, ai. Ô, rapaz. Imagina se eu tivesse o script que o Tapa usa, cara. Eu tava feito. Ô, volta aí. Pega o Vini, cara. Volta aí, pega o Vini. Volta aí. Vini monstro. Deixa eu chamar o Vini. Vini bala bumbum. Vem cá, Vini. Vem cá que você é nosso. Você viu que os caras caíam, né? Atirava e os caras caíam, né? Aí, ó. Patrocinador oficial. Aí, ó. Aqui é assim, ó. É um no console e o outro na caixa. É que se estragar, não pode ficar sem. Não pode ficar sem. E se o troço ficar muito feio também, a gente tem isso aqui também, ó. Aqui não falta não, irmão. A Kronos aqui é patrocinador oficial, ó. Chama O Chip. Felipe, você tem que treinar muito aqui pra chegar no meu nível. Não. Então, o Vini. O Felipe falou que vai matar o Killer, cara. Eu tô preocupado aqui. Tá todo mundo querendo matar o Killer. Eu tô no time errado. Ó. Diz o Killer, tá? Porque ele tá matando todo mundo. Mas é de raiva. Você viu como é que ele tá jogando, né? Só caía. Caía. Não parava de cair. Ô, Vini. Vamos rushar, hein, Vini. Já coloquei aqui o Fire. O esquema é o seguinte. A VMP, você não pode mirar. Você só atira. Atira e deixa a tecnologia trabalhar, gente. Você não pode ficar mirando. Mirar dá errado. Não acerta um. Se atirar, os caras caem um por um. É fininha. Não, é outro nível. É o... Gordão, é outro nível. Tem dois Cronozenha. Um ligado no outro, Gordão. Aqui é um Cronozenha. Aqui é um Cronozenha. É um Cronozenha. Pedro, entra aqui que nós vamos... Não, eu não queria usar não, mas tá todo mundo usando, porra. O RUTAP e o PSO. Eu falei, eu vou usar esse troço. Deve ser bom. O RUTAP. O RUTAP. O Bicho, dou os tiros, os caras caem, né? Você viu? Eu falei, eu vou derrubar o cara do alto. Seu cara... Caiu. Você errou o seu, mas aquele RUTAP. O seu ali fala com você. Na próxima eu não te acompanho, não, viu? Olha lá! Olha lá! Olha lá, Vini! Estou perguntando onde a gente vai cair e quer matar a gente, Vini! Vamos aonde? Vamos aonde para o mundo? Marquem, Killer! A missão está funcionando. Vai! Vai! Casinha do Zé! Cai pra dentro! Cai pra dentro! Casinha do Zé! 1, 2, sobre a Missionaria. Vem! 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 Rapaz! Vou pisar no Furbano, hein? O Furbano está atrevido! Vem na mansão! Eu estou na mansão! Quem quiser me matar, vem cá! Rapaz! Você já caiu! Rapaz! Oh, vou falar com você, tem outro time vindo, hein? Eu não me importo da gente ficar aqui e matar todo mundo não, mas você tem que ter consciência que o bordão está com três caras em cima dele. Tem mais gente aqui, tem três caras aqui em cima agora, os dois? Você matou aqui o calçado? Rapaz, o calçado está vendo a pare aqui para poder vir atrás, que calçado vagabundo viu? Tem que fazer um super loot, né galera? E vamos rushar, vocês estão rushando sem loot. Achei a mog, acabou a brincadeira. Podemos rushar agora. Rodrigo monstro. Olha, tem um cara pulando na direita de vocês, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau? Tchau, tchau. Não, não vi não, não vi não, não vi não Aí o bandido, onde tá o bandido? Cês viu? Na frente da casa Ah, não acredito que vocês deixaram o cara pegar o carro Não, porra, vamos dar uma pisadinha nele Cês já pegaram a Blackjack? Já não, né? Aqui, nós vamos pegar todo mundo muito bem armado aí Não era melhor ir pra direita aqui no condomínio, não? Pode ser só falar do bunho no condomínio? Circle collapse imminent, get to safety Magnet call, supply drop incoming Rodrigo, herói, super corredor Rapaz, fraqueço tudo Ah, o calçado, bala bumbum Eu não acredito Foge, bolseta Cês morreram pro calçado, gente Cês morreram pro barco fraco do mundo Vini, desaparece, Vini Pega o carro Não O calçado veio e ficou no chão, né? Mas o problema é que veio mais gente Não, Vini, aí não Vini, você tá do lado da cerca Todo mundo vai passar aí Isso, só playa Pega esse carrinho Carrinho seu Aí, mano Anda, dá uma olhada no mapa Vê onde tem caixa pra gente pular em cima Não vai nos caras não, Vini Não vai nos caras não Não, o calçado caiu ali e morreu Veio em mim, igual um tarado Levou tiro lindo Ele levou de um lado Quando ele pensou que tava bem Levou do outro Aí, só foi de quatro Não, não vai, não, Vini Calma aí Não, não vai, não, Vini Se a gente vira azul com seis, trinta segundos vai morrer Pera aí, pera aí Dá uma virada 360 devagar pra gente ver se tem alguma caixa por perto Então, vamos ganhar essa aqui Comigo pisando no calçado Se der tudo certo no meu plano aqui Vou pisar no calçado Rapaz, esse calçado é muito bala Então, pra que vocês queriam rushar no lugar mais perigoso Que seria mais rígido Eu falei, vamos para o condomínio que não tem ninguém Mas a bala tá aqui no condomínio Vocês não estão pro player Vamos falar essa dica aí Vocês não estão pro player Tá, vamos pular onde? Canteiro de obras Canteiro de obras, então Canteiro de obras, todo mundo Canteiro de obras, todo mundo Ninguém vem aqui não, ninguém vem aqui não Ninguém vem aqui não, viu? Ninguém vem aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Deus do céu, morreu na onde? O que? Morreu estuprado mesmo assim, feio feio estilo do mundo? NETCALL, MAJOR INSTABILITY DETECTED, SAFE ZONE EVAC ORDERS ARE IN EFFECT Está no Acho que está no alto SITREP, CIRCLE COLLAPSE IMMINENT GET TO SAFETY O que é isso? 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 Surrado de novo não né? Surrado de novo. Surrado de novo. Surrado de novo. Surrado de novo. Não para, não fica parado que aquele filho da puta tava me atirando, ó. Eu tô, eu vou atirar nesse. Ae, atira no meu time, vagabundo. Vida, isso tá de sacanagem, estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Então, 10, 10, 10, pega rápido, pega rápido, pega rápido, pega rápido. Vamos atirando naquele ali, ó, Vini, mata esse cara, hein, Vini. Não, é fácil, tá fácil, tá fácil, porra, tá comigo, ó. Vini, mata ele, devagar, devagar. Mata e salva ele, mata, atira, mulher, depois você faz outra coisa. Atira esse cara. Olha lá, foi quase. Foi, foi quase. Quase. Não, 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 não. Não, não. Apoiou, não. Eu derrubei o calçado. Ai, 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 calçado. Ruxa no Rodrigo, calçado, pra você ver. Aqui, não. Aqui não, que ele que cai e morre assim, sozinho, não. Aqui, não. Porra, cadê meu celular pra me usar o calçado? Puxa aí, seu bala, bumbum. O quilo é fraco, fraco, fraco. Deixa eu pegar meu celular. Preciso mandar uma... Não. Derrubei o calçado. Cadê o calçado? O calçado fraco. No X1. Rodrigo, foi quantos? Dá o celular, papai. Papai vai te dar o seu. Troca, papai. Então sobe com o papai, sobe com o papai. Sobe com o papai, sobe com o papai. Mamãe, eu pensei que é o meu grão. Espera. Vem com o papai, vem. Não, não, não mexa. Não mexa. Agora não. Eu quero grão. Tem que esperar mamãe. Você quer o quê? Eu quero grão. Você quer isso aqui? Não. Esse... Esse aqui. Ok, grão. Sim, grão, grão, grão. O Vini mata muito, irmão. O Vini mata muito. Papai abre. Aí, mas eu tava correndo. Eu fui correr pra vocês não morrerem. Vem cá, Josi, me dá aí. Deixa eu abrir. Não, eu corri pra salvar o time. Eu fui monstro ali, rapaz. Eu fui monstro. Mas vocês estão abrindo no... Ô, gordão. Você não joga no... Você não joga com... Com um tanque, não? Não. Eu tô confundindo os gordão. Foi, foi, foi. Causado. O chute foi de bate. Onde é que nós vamos? Nós vamos aonde? É no matriz, não é? Vai. Ah, mata alguém com peso, né? Atiramos, coitado. Fala, mata o Rodrigo direto, pô. Não é fácil. Agora, haxina, né, mano? Joga onde, menino? Detectivo. Advise relocation to indicate it safe zone. Pô, eu já passo pra cima. E o Vini tá lá loteando. Partindo loteando. O Vini, monstro! Eu acho que teve um tiro aqui embaixo, viu? Vou- Meu- Eu, o Vini é teve tiro. Aqui na seguida tão... Oh, tá em mne! Tá em mne, caralho! Peraí, não, não, peraí, 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 perfalei, peraí, lete o matele, te o mates ele! Ele me deu duas dosadas, esse vagabundo, rapaz. Vini, vem Vini, vem Vini, pula por aqui Tem alguém de vocês? Pode vir, pode vir, pode vir Vou lá em baixo pegar a blackjack vindo com os meninos em caixa aqui Be advised, further collapse expected, relocate to safe zone Alguém de 338 ai? Você ta usando ou não? Tem um cara, vai devagar, vai devagar, deixa ele vir de você, deixa ele vir de você Lembra que deve ter alguém perto dele, ele não fica sozinho não, tá? Aonde? E aí Pai drop inbound Pai drop inbound aqui aqui tá no carro vou matar ele agora com as snipadas monstros e o outro lá tinha ele mais um né ela o outro lá na árvore na nossa frente acertei uma vez doeu doeu eu sei que doeu tá fácil cordão tá mais fácil que bater aleijado onde? 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 Ah, mentira! Ele tá vindo, ele tá vindo! Eles vieram mesmo, atratou atrás, peraí, vamos matar ou vamos correr? Vamos lá! 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 Quantos segundos? Vamos lá. A fortaleza da caixa emissão. A fortaleza da caixa emissão. A fortaleza da caixa emissão. Acontece em saída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode, pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E esses caras não tinham que ser vitalício não cara, o cara não tá fazendo direito é rua Toma onde vinha, macha aí Vamos lá hein, praticamente é eu e o Vini, dois gringos bala bumbum Admit it, you're impressed Colando já tá morrendo, imagina sem colar né Vini Cuidado hein Vini, eu não sei se tem inimigo aqui não hein Net call, supply drop incoming Circle collapse imminent, get to safety Net call, supply drop incoming Saiu alguma coisa? Alguém já passou nessa casinha pra você? Tem uma caixa aqui em mim, tem duas vidas Vini Tem duas vidas não, tem um colete de 3x aqui, corre nessa casa Corre nessa primeira casa, ele na sua frente, corre logo no 3x, pega logo Não, ele não pegou não, ele tá na segunda casa É na primeira Vini Se não tem as condições de ver com o terceiro Tela avião que... Foreign realmente deixa só Opa, ele está vindo atrás de mim. Opa, ele está vindo atrás de mim. Calma, calma, calma. O que é isso? Calma, calma, calma. Calma, calma. Não sei o que vai ver. Vamos lá. O que é isso? Não, não, eles estão lá naquela casinha, não é mesmo? Eles vão ter que sair de lá agora? Vem pra cá, vem pra cá, a gente vai achar outra coisa por aqui Eu preciso de uma mira cara, tô sem mira Peguei snap, eu preciso de uma mira Agora é too late Eles são fraquinhos, a gente quase ferrou eles naquela hora Zero foi sorte Vem pra cá, você vai de motinha? Que eu tenho um sensor se você for de motinha Você vai de motinha ou não? Não, não, que eu tenho um sensor Vão andando, vão andando, vão andando Vão andando, vão andando Vem, vamos pra direita um pouco Vem, vai para a direita um pouco Vem, vamos pra direita um pouco Vem, vamos pra direita um pouco É muito perigoso aí Nossa, como é que se tiver um de bazuca Ele tá pedindo jogar um negócio até aí Fica parado, fica parado Tá vindo um carro aqui Do 300 eu acho É, olha o barulho Tá vendo, o barulho 300, 300 pra cima Você não subiu, mas você parou de subir Não deve ter não, senão a gente vai jogar vindo você Aí ó, tá vendo os caras? Não deve ter não Eu tiro no carro Eu tiro no carro ali vini, ali em cima, ali em cima, vini, vini ali em cima, 165, 165, atira no 165, 165 Cadê ele? Cadê ele? Beleza, estou indo, estou indo Rapaz, tem um cara me dando tiro pra caralho daí, viu? Em cima da casa, vini, aí pega esse cara aí, pega ele na sua direita isso Eu vou matar ele agora Oi 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 Onde vini? De onde? De onde que eu mato eles? Do outro lado do rio Do outro lado do rio Esse cerveja é muito ruim Você é o laranja? Eu estou de Snipe, tá? Vou escapar do outro rio Vou escapar do outro rio Vamos lá. Você viu o que mostrou ali, né? Olha pra cima! Que erro! Aqui, o cara tá assim, sem imortal. Ah, o cara perguntou se ele é um imortal, bicho! Eu sou! Eu sou imortal! Superluva! Pai, eu acho que ele está aqui. Ok, vá para a casa. Deixe o telefone aqui, ok? Ok, ok, bebe cuidado. Não deixe... Partidinha monstro, hein? Monstro! VMP do pai! Não, fala para o calçado. Matei quantos? Matei quantos? Dez! Só tinha dez! Dez! Oh, calçado! Você deu sorte, calçado! Que tinha um resto de seu time pulando atrás de mim aquela hora, calçado! Eu ia pisar de você! Eu ia pisar! Eu ia mandar mensagem! Eu ia fazer aquela resenha toda! Você sabe que tem a resenha, né? A gente não chega pisando, não! Não, não importa! Não, você foi rachando com tudo! Você foi ruchando... Espera aí! Ele vai chamar um vindo! Espera aí! Você foi ruchando... E vem vindo tirando atrás de mim! Eu falei, não pode! Eu estou com a mog! Não vou correr de um bala bumbum! Não vou! Não vou! Voltei! Ele veio, levou no tiro! Pum! Aí ele pulou, levou outro! Foi rápido! Fala, fala! Foi rápido! Não foi! Não! Pro player, porra! Pro player! Ai, ai! Eu ri demais ali quando eu fiquei... O calçado que está aqui, desgraçado! Ruchando em mim! Fiz numa erva! O cara foi lanchear, levou uma snipada! Pum! Pum! Snipeada linda! Como é que é? Bom trabalho, Josip! Bom trabalho! High five, papai! Ok, se der! Tem um pacidade! Qual é que é? Qual é um calçado? Tem um calçado flutuado que... Queugu opponents do mogelijk stato 기�anemo lá! Como é que é calçado? Como é que é calçado? Foi? setup! Vamos ver na badia! Tenemos um Isso aqui pra um de todos para o elDeal! Num era outro! Aqui para o ladoезro! Claro, o deixa eu google não desligar! Aqui para trás! Agora você conseguiu ver o contrário, Não, parceiro, eu ia derrubar ele. O pessoal, corre, corre, esse é o último, aquela papo de fresco toda. Vamos lá. O pessoal, corre, corre. O pessoal está com medo de mim. A realidade é essa. O que não está pegando? Está onde o negócio está com você vindo? O pessoal está pegando. 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 Ele não tem um segote de fazer um negócio chique, ele faz com arroz e feijão, ele faz um negócio legal. Se ele tivesse uma faladinha, ele podia levantar. Como é que é? NET CALL, SUPPLY DROP INCOMING. NET CALL, SUPPLY DROP INCOMING. NOSSO, DEVE SER PROVIM, MATOU A CELER. BIXO, CES NÃO PODE RUXAR SEM EU NÃO, CES NÃO PODE RUXAR SEM EU NÃO. Os caras estão aonde? Ah, eles estão embaixo? Mas eles são do TTV ou outro? Em cima da represa? Não, não, não. Não, não. Não, não. SUPPLY DROP INBOUND. SITREP, CIRCLE COLLAPSE IMINENT. Vem para a segurança. Eu vou fazer isso rápido. Não levanta não. Aqui não levanta não. Aqui não levanta não irmão. Aqui é um monstro porra, aqui não levanta não. Já levou uma, tá fraco, tá com medo, tá fraco. Já, claro. Tô indo, tô indo. Tô indo que vocês não tem a manha. Tô indo. Tem não, tem não. Tô indo. Puta merda. É fraco, fraco O cara é fraco, o cara é fraco Porra, você vê que Sniper Davi, ele não erra né Eu vou falar isso Barriguinha sexy